Vocês já se perguntaram de onde veio tudo isso? Vamos voltar no tempo, para o antigo Egito, onde Hermes Trimegisto, considerado três vezes grande, é uma figura emblemática. Hermes se funde ao deus egípcio Tote. É o patrono da sabedoria, da escrita e da magia. Suas ideias e ensinamentos compilados no que chamamos de literatura hermética formam a espinha dorsal do hermetismo. Esses textos, repletos de alegorias e símbolos, nos convidam a uma reflexão profunda sobre os mistérios do universo. Eles falam de uma verdade universal que transcende o tempo e o espaço, ecoando a ideia de que o que está em cima é como o que está embaixo. Imaginem só essa sabedoria antiga influenciando pensadores ao longo dos séculos, moldando filosofias e inspirando gerações. Mas como isso se relaciona com a maçonaria? Vejam, a maçonaria, com suas próprias tradições e rituais, não nasceu isoladamente. Ela bebeu das fontes do hermetismo, integrando esses ensinamentos milenares em seus próprios rituais e práticas. Os maçons, em busca por luz e conhecimento, encontraram no hermetismo um caminho para explorar o mundo interior e exterior, buscando a perfeição e a harmonia. Nesses entrelaçamentos de tradições, vemos como o conhecimento se passa adiante, transformando-se e adaptando-se a novos contextos e culturas. Essa fusão não é somente sobre rituais e simbolismos, é sobre como percebemos a nossa conexão com o universo e com o divino. Agora, pensando no papel das mulheres nesse contexto, é crucial reconhecer que, historicamente, nossa voz e presença foram muitas vezes silenciadas. No entanto, a sabedoria hermética, com sua ênfase na unidade e na totalidade, nos convida a encontrar o nosso próprio lugar e voz dentro dessas tradições. Como mulheres, temos a oportunidade de reinterpretar, reimaginar e revitalizar esses ensinamentos, trazendo novas perspectivas e entendimentos. Nossa jornada pelo hermetismo e pela maçonaria é mais do que um estudo. É um convite para despertar pessoal e coletivo. À medida que avançamos, mantenham a mente e o coração abertos para as lições que essas tradições antigas têm a nos oferecer. Lembrem-se, estamos juntas nessa exploração, redescobrindo e reivindicando o nosso espaço nesse universo de sabedoria oculta. Minhas estimadas alunas, vamos mergulhar juntas no coração do hermetismo, explorando seus princípios fundamentais e filosofia. Esta é uma viagem não apenas de aprendizado, mas de autodescoberta. Na primeira parte da aula, abrimos a porta para um mundo de sabedoria profunda. O hermetismo, com suas raízes firmemente plantadas na antiguidade, oferece um caminho iluminado para entender o universo e nosso lugar nele. Um dos princípios fundamentais do hermetismo é a ideia de que o que está em cima é como o que está embaixo. Este conceito, tão simples, mas poderoso, sugere uma harmonia universal, uma correspondência entre o macro e o microcosmo. Imagine, tudo o que acontece no vasto universo tem seu reflexo dentro de nós. Aos sete anos de idade, eu tive uma visão de macro e microcosmo. É claro que, nessa idade, eu não tinha a menor ideia sobre esses termos, que só aprendi muito mais tarde. Caminhando pela calçada do meu bairro, com as tias, primas, primos, eu me vi saindo de dentro de mim, indo cada vez mais longe, cada vez mais alto. As pessoas, as casas, o bairro, iam ficando cada vez menores. Logo, eu estava vendo o globo terrestre, o sistema solar, a galáxia, as galáxias, o mundo e o universo. Era uma sensação de espaço infinitamente grande. De repente, eu comecei a voltar e percebi que dentro de mim existia um universo repleto de luzes e estrelas. Ao voltar à consciência de que eu estava, de onde eu estava, eu percebi que eu tive uma experiência de espaço e tempo infinitamente grande e infinitamente pequeno. E o que me deu essa sensação de tempo foi eu perceber o meu pé no ar, pois eu estava em pé caminhando. Eu estava no meio de um passo, com o pé parado no ar. Foi tudo tão demorado e tão rápido ao mesmo tempo que ninguém à minha volta percebeu qualquer coisa diferente. Esta é uma visão que nos convida a olhar para dentro, reconhecendo a nossa própria natureza divina e a nossa conexão com o todo. Outro aspecto central é a noção de transformação. No hermetismo, acredita-se que podemos evoluir, mudar o nosso estado de ser para alcançar uma compreensão mais elevada. É um processo alquímico, onde transformamos o chumbo de nossa ignorância no ouro do conhecimento e da sabedoria. Como mulheres, isso ressoa profundamente, não é verdade? Em nossas vidas, enfrentamos constantemente a necessidade de nos adaptar, crescer e transformar. A filosofia hermética também nos ensina sobre a importância do equilíbrio. Equilíbrio entre o material e o espiritual, entre o interno e o externo, entre a ação e a reflexão. Neste mundo frenético, onde somos frequentemente puxadas em mil direções, aprender a encontrar esse equilíbrio é crucial. Uma habilidade que nos permite navegar pelas complexidades da vida com graça e sabedoria.